Música Sobre a proteção de Deus declara aberta a presente sessão, solicito a leitura despedida pelo deputado Garibaldi Mendoza. Segue a 63ª sessão ordinária da 20ª legislatura, 1º de agosto de 2023. As proposituras, projeto de lei nº 328, barra 2023, autoria da deputada Carminha Paiva. Projeto de lei nº 329 a 335, barra 2023, doutor Samuel. Projeto de lei nº 336 a 338, deputada Maísa Mitidieri. Projeto de lei nº 339 a 340, barra 2023, deputada Lidiane Lucena. Projeto de lei 341, barra 2023, deputado Ibrahim de Valmi. Projeto de lei 342 e 343, deputado Manuel Marcos. Projeto de lei 344, doutor Samuel. Projeto de lei 345, deputado Luciano Pimentel. Projeto de resolução 42, barra 2023, deputado Ibrahim de Valmi. Projeto de resolução nº 43 a 45, 2023, autoria, deputado doutor Samuel. Moção 87, 2023, doutor Samuel. Indicação nº 380, barra 2023, deputada Lidiane Lucena. Indicação 381, 2023, deputada Ária Ribeiro. Indicação 382, 2023, deputado Ibrahim de Valmi. Indicação 383, barra 2023, deputado Jorge Passo. Indicação 384, 2023, autoria, deputado doutor Samuel. Indicações nº 385 a 387, 2023, deputado Luciano Pimentel. Indicação 388, indicação deputado Pato Maravilha. Ofício 495, barra 2023, da Secretaria Especial do Gabinete do Governador. Comunicando o programa Sergipe é aqui no município de Itabaeninha. Lídio expediente, seu presidente. Ainda no pequeno expediente com a palavra a deputada Lidiane Lucena. Lídio expediente com a deputada Lidiane Lucena. Lídio expediente com a deputada Lidiane Lucena. Excelentíssimo presidente Jair Sandrade. Excelentíssimos deputados e deputadas. Trabalhadores da Leze. E seis de panos que nos assistem aqui pela TV Leeze. Venham aqui Hoje, estamos voltando Deputado Dr. Manuel Marcos Aos nossos trabalhos A esse período de recesso Que a gente precisa também Para poder voltar reenergizado Com novas ideias Para a gente continuar trabalhando pelo povo sergipano Quero usar aqui hoje a tribuna Também para parabenizar Ao prefeito municipal De Aquidaban, Dr. Mário Lucena Pela festa de Senhora Santana Na festa da nossa padroeira que aconteceu Nesse último final de semana Começamos com o novenário no dia 17 Com nossa grande procissão No dia 26 de julho Dia de Senhora Santana E esse último final de semana Tivemos a festa social Que circulou Mais de 50 mil pessoas Pela nossa cidade Tivemos que fechar os portões No sábado, diante de tanta gente Com artistas Da terra Artistas de renome nacional E fechamos no domingo Com Bel Marques Ainda estou um pouco rouca Da festa Mas recebi muito carinho A felicidade de ver O comércio agitado O comércio funcionando Lucrando Que felicidade Então Quero aqui parabenizar Ao prefeito municipal De aqui da BAM Doutor Mário Lucena Dizer que felicidade De ver uma festa Tão bonita Tão organizada O povo feliz Disseram Que nunca tinham visto Uma festa desse porte Então Que felicidade Poder participar E também quero usar Aqui a tribuna Para tratar de outro assunto Muito importante Para a saúde No dia de hoje Primeiro de agosto É comemorado O dia mundial Da amamentação Essa que é uma Poderosa ferramenta Para o crescimento Saudável E proteção De nossas crianças A gente sabe Que a amamentação Fortalece O sistema imunológico Do bebê E fornece Nutrientes essenciais Promovendo O desenvolvimento Cerebral E físico Adequado A amamentação Também fortalece O vínculo afetivo Entre mãe e filho Criando uma conexão Emocional profunda Que se reflete Em uma base segura Para o futuro Da criança Faço questão De lembrar ainda Que não existe Leite fraco Isso é uma lenda Criada para Desestimular As mulheres A persistirem Na amamentação Apesar disso Também é importante Como sociedade Deixarmos de Romantizar A amamentação Como um ato Exclusivo De amor Reconhecendo Que nem sempre É uma jornada Fácil Para todas as mulheres Cada mãe Enfrenta Suas próprias Circunstâncias E desafios Únicos E é fundamental Apoiá-las Em suas decisões Lembrando Que não amamentar Não as torna Menos mãe Mais dois minutos Deputada Nesse contexto A construção De uma sólida Rede de apoio É crucial Para incentivar As mamães A amamentarem Essa rede Deve envolver Profissionais De saúde Especialistas Em lactação Familiares Amigos Todos Unidos Para fornecer Suporte emocional Informação E assistência Prática Para que as mães Possam enfrentar Os obstáculos Da amamentação Se assim desejarem Em Sergipe Quero destacar Aqui O valioso trabalho Desenvolvido Pela equipe De banco De leite Marli Sarney Localizado No bairro José Conrado De Araújo Em Aracajú Que oferta Gratuitamente Suporte E orientação Para as mães Que estão enfrentando As dificuldades Da amamentação A gente sabe Que muitas vezes A gente vê Nesses comerciais Aquela mãe Com seu filho No braço Amamentando No momento De amor Eu como mãe Que amamentei Meus filhos Sei que é um momento De conexão Extrema Com seu filho Mas eu também sei Que é um momento De muita dificuldade Que as mães passam Por fim Ressalto Que a amamentação Não é uma responsabilidade Que deve recair Exclusivamente Sobre as mães Mas sim Uma responsabilidade Compartilhada Pela comunidade E pela sociedade Como um todo Devemos investir Em políticas públicas Que promovam A conscientização Sobre os benefícios Da amamentação E facilite O acesso A recursos De apoio Incluindo Licença maternidade Adequada Espaços De amamentação Nos locais De trabalho Instalações De saúde Amigáveis Amamentação Quanto a situações Não se passam Mulheres Que ficam Com vergonha De amamentar Que precisam Alimentar Seus filhos E as pessoas Ainda As constrangem Ao incentivarmos A amamentação Em prol da saúde E do desenvolvimento Das nossas crianças Estaremos investindo Em um futuro Mais forte Promissor Para a nossa sociedade Que este dia mundial Da amamentação Nos inspire a promover Cuidado e respeito As mães Celebrando a amamentação Como um ato valioso Para a saúde E bem-estar De nossas crianças Mas respeitando Os limites De cada mulher Obrigada Com a palavra O deputado Jorge Passo Dizendo a amamentação Com a mão Que você tem A amamentação De que tenha Para a saúde E a amamentação O deputado Jorge Passo A amamentação O deputado Jorge Passo O deputado Jorge Passo A amamentação Presidente, libera o som. Cortaram a voz. Liga o presidente. Liga o presidente para liberar o som. Oi, liberou. Senhor presidente, colegas deputadas, colegas deputados, servidores da Assembleia, imprensa aqui também sempre presente. Quem nos acompanha através da TV Alesi, nas galerias dessa casa, a gente ocupa o pequeno expediente, na verdade, para fazer uma saudação, doutor Manuel Marcos, mais uma vez, a todos que fazem a Assembleia Legislativa, nesse nosso segundo semestre, desejando aí a todos os colegas deputados e deputadas que tenhamos um segundo semestre de muito trabalho, de muita dedicação, mas, sobretudo, que, mais uma vez, o respeito que sempre existiu em plenário permaneça. Tivemos aí, no primeiro semestre, o primeiro semestre com bastante tranquilidade, que, nesse segundo, que a gente sabe que projetos importantes também chegarão a essa casa, a exemplo do orçamento do Estado, a exemplo de outras matérias, que, durante os debates, durante as discussões, nós possamos também sempre manter esse respeito que sempre existiu aqui no plenário, entre a bancada de oposição, entre a bancada de situação. Afinal de contas, estamos aqui para defender os interesses de Sergipe, todos, tenho certeza, com esse objetivo, esperando aí que esse segundo semestre seja realmente de muito trabalho, de muita dedicação. Afinal de contas, deputado Luciano Pimentel, problemas existem. E, lógico, que já passou também o período ali de sete meses do governo Fábio Mitidieri, agora a gente precisa também buscar os resultados mais efetivos das políticas públicas que estão sendo aí executadas pelo atual governo. Também estou inscrito no grande expediente, trarei aqui um pouco do que nós fizemos ao longo do nosso recesso, que, para nós, parlamentares, eu creio que, no recesso, a gente até trabalha mais do que quando estamos nas ações aqui, durante o expediente. Tenho certeza que cada deputado, cada deputada esteve ali, junto às suas bases, dialogando, conversando, cada um fazendo o seu papel. Eu acho que, para a gente, 15 dias, a gente se sente até um pouco mais cansados do que quando a gente está fora do recesso. Mas, para finalizar, presidente, também já me preocupa um projeto de lei, não sei se chegou a essa casa, ou se vai chegar ainda, do Ministério Público do Estado de Sergipe. Foi aprovado lá no Ministério Público, no mesmo dia que nós encerramos aqui, no dia 13 de julho, uma resolução aprovando um projeto de lei que dispõe sobre alterações no quadro de pessoal dos serviços auxiliais do Ministério Público do Estado de Sergipe. Esse projeto já está trazendo debates entre o sindicato, dos trabalhadores, dos servidores efetivos do Ministério Público. Nós já recebemos também algumas manifestações sobre essa matéria. Afinal de contas, cargos em comissão estão sendo criados pelo MP, mas que precisam de validação aqui dessa casa. E aí, o que nós gostaríamos, presidente, que quando a matéria chegar, porque eu acho que não foi lida no expediente de hoje, pelo menos eu não percebi nenhuma matéria do Ministério Público, que esse material possa chegar até os deputados, para que a gente avalie com cautela, que a gente avalie com muita delicadeza essa matéria, que cria cargos em comissão no Ministério Público do Estado de Sergipe. Afinal de contas... Só para finalizar, presidente, um minuto. Mais dois minutos, deputado. Afinal de contas, o Ministério Público, como órgão fiscalizador, também sempre cobra ali, por exemplo, das prefeituras, dos prefeitos, a realização de concurso público, a diminuição de cargos em comissão. Do mesmo modo, cobra dessa Assembleia Legislativa, cobra de outros órgãos, Mas a gente percebe agora que, em vez deles realizarem concurso público, eles querem criar mais cargos em comissão dentro da própria estrutura do Ministério Público. Ou seja, deputada Linda, um projeto que a gente tem que analisar com cautela, até para não sermos injustos e evitarmos problemas. Como estamos vendo agora, por exemplo, o projeto que aumentou a contribuição do IP Saúde. Nós estamos vendo aí várias manifestações de servidores que tiveram o primeiro desconto agora no mês de julho. Um desconto, como nós falamos aqui, deputado Marcos, que impactou ali consideravelmente. Pessoas que tiveram reajuste de 50, pessoas que tiveram reajuste até de 100% no valor da contribuição. Ou seja, matérias como essa que impactam na vida do cidadão, precisamos ter o tempo devido, presidente, para a gente analisar. Era isso que eu tinha no pequeno expediente. Lógico, nós retornaremos em seguida no grande expediente. Com a palavra o deputado Manuel Marcos. Bom dia, presidente Jefferson Andrade, assessorado aí por essa mesa extraordinária, com nosso deputado Garibaldi Mendonça. Meus amigos, eu queria também falar sobre a amamentação. A doutora Lidiane já falou aqui, em que as mulheres tinham um preconceito de que dar mama era transformar a mama em um órgão feio. E naturalmente, presidente, a mulher que amamenta, ela preserva a sua mama e ela, sem sombra de dúvida, ela evita até de ter um câncer, um nódulo maligno na mama. Então, amamentar, além de transformar a saúde do seu filho, o futuro da inteligência, do poder cognitivo do seu filho, é uma coisa extraordinária para ter filhos inteligentes e transferir para o seu filho a sua imunidade para dar segurança contra a doença. Mas, senhores deputados, aqui, senhores da imprensa, eu estive, deputado Jorge Passos, visitando o hospital universitário e fiquei encantado, encantado com a arquitetura, com a tecnologia, como aquele hospital está preparado para receber com dignidade. Senhores deputados, hoje eu lhe asseguro, é o único hospital com portas abertas para o SUS. É o único hospital com portas abertas para o SUS. Os pacientes dependentes do SUS estão vivendo muita dificuldade no nosso país. Linda Brasil, e o hospital universitário, ele está instrumentalizado com toda a técnica, com todo o avanço tecnológico para atender os pacientes do SUS. Eu acho que não tem um hospital particular, hoje no estado de Sergipe, é que tem um nível maior do que o hospital universitário. Então, nós, como poder público, teremos que ter um olhar para um hospital daquele que abre as suas portas, com técnica, com capacidade para atender as pessoas que vão lá, para tratar a sua saúde, para fazer uma cirurgia, para fazer um exame, um exame, assim, de alta tecnologia, está o hospital preparado. Então, doutor Dalmo, fiquei feliz. Eu e o nosso vereador lá de São Cristóvão, o nosso Paulo Júnior, estivemos naquele hospital e visitamos todas as áreas. Deputado Paulo Júnior, como médico, eu sei como aquele hospital está preparado. Nós temos uma maternidade nova, hoje, feita pelo nosso prefeito, mas não podemos perder, de forma alguma... Mais dois minutos, deputado. Obrigado, senhor presidente. Não podemos perder uma maternidade daquela, com um aspecto neonatal de alta resolução, para atender as nossas gestantes e os nossos recém-nascidos. Muito obrigado e bom dia a todos. Com a palavra o deputado Luciano Pimentel. Obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores deputados, inicialmente, eu quero aqui registrar a satisfação do nosso retorno nesse segundo período, esse segundo semestre, desejar a todos que tenhamos aqui um período muito profícuo, que seja muito produtivo para a sociedade sergipana. E dizer da gratidão de estar aqui, ao lado de vocês, nesse mandato, para que possamos construir juntos caminhos, apresentando projetos de leis e leis transformadas em leis, que venham beneficiar ao povo sergipano. Mas gostaria também de registrar a grande festa que aconteceu no município de Simão Dias, o Festival da Gente, realizado pelo nosso prefeito Cristiano Viana e o nosso vice, Renaldo Prata, uma festa maravilhosa nas comemorações de Nossa Senhora Santana, na qual, na procissão, eu tive a oportunidade também de encontrar o nosso colega deputado Luciano Bispo. E foram três dias de festa intensa, com muita harmonia, com muita comemoração do povo simão-diense, onde números iniciais falam de 26 mil pessoas nas ruas, comemorando no espaço de eventos. E agradecer também ao governo do Estado pelo apoio da Polícia Militar, onde não foi registrado nenhuma ocorrência de gravidade. Agradecer aqui ao comandante da Polícia Militar pelo zelo, pelo empenho e proteção a todos que estavam naquela festa. E dizer ao prefeito Cristiano Viana e ao vice, Renaldo Prata, a magnífica organização da sua equipe, daquele evento, que certamente encantou a todos que lá estiveram. Portanto, aqui a minha gratidão à Polícia Militar do Estado, ao apoio dado pelo governo do Estado para a Polícia Militar, para que estivesse lá e parabenizar, mais uma vez, ao nosso grande prefeito Cristiano Viana, ao vice-prefeito Renaldo Prata e toda a equipe da Prefeitura de Simão Dias, pelo brilhante evento realizado. Era isso, senhor presidente. Com a palavra o deputado Alínda Brasil. Com a palavra o deputado Alínda Brasil. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, secretário Garibaldi Mendonça, diretor Igor, toda a mesa diretora. Bom dia às deputadas, bom dia aos deputados, às funcionárias, funcionárias, toda a assessoria, pessoal que está aqui na galeria, nesse dia tão especial do retorno das atividades parlamentares, depois do recesso. Estou muito feliz de reencontrá-los, reencontrá-las, para a gente desenvolver um segundo período com muita discussão, com muito debate, com apreciação aprofundada dos projetos que possam beneficiar a toda a população sergipana. Quero desejar um bom dia a toda a população do nosso estado, que nos acompanha pela TV Alesi, pelas redes sociais. Vou fazer minha descrição para contemplar as pessoas cegas e com baixa visão. Sou uma mulher trans, com de pele branca, estou com o vestido todo florido, com a base verde, laranja, rosa, azul, toda americana, porque acabei de chegar lá do México, participar do sexto encontro de lideranças LGBTQIA+. Estou também aqui na bancada, tenho uma bolsa com a imagem de Frida Kahlo, que eu tive a honra de conhecer lá o Museu Frida Kahlo, que era uma referência na militância e na resistência feminista, não só das Américas, mas no mundo todo. Bom, nesse meu primeiro pronunciamento, depois do recesso, eu quero falar sobre a atividade que eu participei no dia 20 a 22 desse mês, na cidade do México, no sexto encontro de lideranças políticas LGBTQIA+, das Américas e do Caribe, realizado por várias instituições internacionais e aqui do Brasil pelo voto LGBT. E esse coletivo, voto LGBT, com cerca de 22 parlamentares LGBTQIA+, e da secretária nacional LGBTQIA+, Simi Larrá, lançaram a bancada LGBTQIA+, brasileira, uma bancada de parlamentares LGBT para a gente nos unir, para ter uma atuação assertiva, aguerrida e combativa em todos os parlamentos do Brasil. Mais dois minutos, deputado. E essa articulação tem como objetivo garantir um espaço de atuação conjunta de mandatárias LGBT, primeiro, para combater o sistemático ataque aos direitos LGBTQIA+, construir uma agenda articulada e propositiva por reconhecimento de direitos LGBTQIA+, e por dotação orçamentária para políticas públicas. O terceiro objetivo é articular proposições legislativas comuns em todo o Estado brasileiro, transmitir as prioridades de agenda comum da bancada LGBT a seus partidos políticos, atuar em estratégias de comunicação de suas iniciativas e de repercussão de casos de violência política LGBTfóbica, compartilhar a experiência de gestão e apoio às novas mandatárias LGBTQIA+, eleitas, fortalecer os mandatos LGBTQIA+, que se encontram isolados territorialmente, especialmente nos pequenos municípios do Brasil, reconhecer jurídica e politicamente o exercício político de mandatos coletivos e a proteção de suas comandatárias, fomentar a criação de frentes parlamentares LGBTQIA+, em suas casas legislativas, e consolidar uma incidência institucional de combate à violência política LGBTfóbica e de reforma política para possibilitar o ingresso e a permanência de LGBTQIA+, na política. É isso, senhor. Pode concluir. Muito obrigado. A palavra do deputado Marcos Oliveira. Bom dia, senhor presidente, Colegas Deputados, que saudade, né? Foram só 15 dias, mas quem gosta do que faz sempre tem saudade de retornar a esta tribuna, aos debates necessários, e, meu querido líder de hoje, Os seis meses se passaram. Agora, a gente, mais do que nunca, quer que os resultados sejam apresentados. Mais do que nunca, a desculpa de descontinuidade, ela não mais se aplicará nos argumentos governistas trazidos aqui nesta casa. O São João passou, foram muitos dias de festa aqui no Estado de Segipto. A última semana agora foi em Aquidaban, vi as fotos, acompanhei minha querida deputada Lidiane Luceno, que é seu esposo, fazendo uma grande festa na Aquidaban, festa dos caminhoneiros passaram, festival da mandioca também. Então, agora, é a hora da gente debater com profundidade o Estado de Segipto. Durante o recesso, estivemos também realizando as nossas atividades, nas nossas bases, estivemos na Universidade Federal de Segipto, tratando do transporte universitário gratuito, que é uma necessidade de todo o Estado de Segipto. E, nessas indas e vindas, deputado de hoje, uma coisa que muito me chamou a atenção, o Estado de Segipto tem uma balança e um fiscal do Fisco em cada rodovia de dia e de noite. Já que passaram-se as festas, agora é a hora de arrecadar. Ninguém tem sossego. Eu ia chegando em Lagarta essa semana, colocaram uma barreira ali no Hospital do Câncer, você tinha que entrar achando que ia fazer um tratamento de saúde, não, era uma balança. Bota o seu carro para o lado de cá e pese. Aqui não se sai uma grama sem pesar, mas no Estado de Segipto. O trabalhador, o comerciante, o empresário está sendo tratado como nunca foi, sem poder desenvolver as suas atividades, sem poder, né, ou seja, ele, a todo momento, se tiver mil quilos a mais no carro, ele tem que pagar um real por quilo. Se tiver dois mil quilos a mais no carro, ele tem que pagar um real, ou seja, dois mil reais ali de multa dos fiscais da Cefaz aqui no Estado de Segipto. Eu acredito que não há, Luizão, precedente histórico da quantidade de carros e de balanças nas rodovias estaduais e isso, obviamente, que todo mundo quer que todo mundo ande conforme as leis regulamentares, mas... Mais dois minutos, deputado. Estadual. Estadual. A 235 é o DENIT, mas é a UCEFAZ, é a estadual, a estadual em todos os locais de todo o Estado de Segipto. E, obviamente, para quem trabalha, para quem produz, isso tem um custo muito alto porque você aumenta, você onera, você faz com que essas multas aumentem a arrecadação do Estado de Segipto e diminua o poder do comerciante, o poder de quem quer trabalhar aqui no Estado de Segipto. Então, fica aí, esse alerta, mais uma vez, para que a gente facilite os deputados da base possam pedir ao governador, e não que a gente persiga de forma muito rigorosa todos os comerciantes e todas as pessoas que transportam mercadorias aqui no Estado de Segipto. Está uma coisa sem limite aqui no Estado de Segipto. Então, a gente faz esse alerta porque depois da gastança dos 30 dias de forró, não é possível que quem produz pague o preço mais uma vez no Estado de Segipto, como tem sido com o servidor público que recebeu menos do que recebeu no mês de junho com um aumento de 50% do Ips. O cara teve uma redução salarial, porque é inadmissível que ninguém discuta quem foi que deu causa ao rombo de 173 milhões de reais no Ips e quem vai pagar e quem está pagando a conta é o servidor, é o policial, é todos que fazem parte aqui do serviço público no Estado de Segipto. Passou-se os seis meses iniciais, iremos para o segundo semestre cobrando os resultados, fazendo a nossa parte e travando os melhores debates na Assembleia Legislativa do Estado de Segipto. Um abraço, até a próxima oportunidade, presidente. Passamos a ordem do dia, não havendo expediente, passamos ao grande expediente com a palavra o deputado Jorge Passo. Sr. Presidente, colegas deputadas, colegas deputados, mais uma vez também todos os servidores e aqueles que estão nos acompanhando ainda na TV Alese. Gostaria de, no grande expediente, na verdade, trazer aqui uma prestação de contas do que foi o nosso recesso, deputado Neto Batalha. Como eu disse no pequeno expediente, na verdade, durante o recesso eu creio que os parlamentares, as parlamentares até trabalham bem mais do que quando a gente está aqui no nosso dia a dia. E isso é positivo também para a sociedade. E lógico que a gente aproveitou, nós aproveitamos para fazer fiscalizações em algumas rodovias da Etatico que nós recebemos ao longo ali do final do primeiro semestre, reclamações. reclamações das condições dessas estradas. E infelizmente, o que nós encontramos foi muito buraco, lamentavelmente. Inclusive, tem uma outra rodovia, deputado Chico, que o pessoal cobra muito, que é de Nossa Senhora da Glória, a Carira, rodovia que você já falou aqui, inclusive, por diversas vezes, também na Assembleia, mas que também o que não falta são buracos naquele trecho. como também o acesso à cidade de Neópolis, foi outro local que a gente recebeu também muita reclamação. Também, Pirambu, Pacatuba, que não foi concluída ainda, uma obra do Proinvest do ano de 2014 e que se arrasta também e não conclui. Mas, tivemos a oportunidade de nesses quase 15 dias passar em pelo menos 12 rodovias estaduais. E, lógico, a gente vai tentar aqui, não sei se foi possível, apresentar um vídeo dessas imagens. Agradeço aí que vai ter a legenda, dá para os colegas acompanharem, trecho por trecho, pequeno, rapidamente, mas, de como estão algumas dessas rodovias que nós tivemos a oportunidade de passar agora nesses últimos 15 dias. Pode liberar o vídeo, por favor. Itabaiana e Itapuranga, a obra do Proinvest que não termina também. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 BEM COMO O que a gente recebeu é que a empresa que estava fazendo A CIDADE NO BRASIL Não foi concluída ainda essa obra A CIDADE NO BRASIL 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 e se quiser ir para Arauá, tem uma entrada antes de uma rodovia estadual, para não vir até Itabaianinha. São poucos quilômetros, mas também no estado muito ruim. E ali como tem muito fluxo de caminhões, faz com que o pessoal das cerâmicas tenha que entrar na cidade para ir pelo outro caminho, ou seja, trazendo mais tempo e dificultando também ali o trânsito da cidade de Itabaianinha. É um trecho pequeno que a gente pede a atenção do governo, do DR, para que faça o complemento ali, refaça o complemento do anel viário da cidade de Itabaianinha, porque aí facilita o trânsito. Quem vem de Ubaúba já pegava, já vai para Arauá, sem passar por dentro. Quem também quiser ir para Tobias Barreto, também está precisando fazer os reparos. Outra rodovia que nós fiscalizamos, lógico, foi ali saindo de terra dura em Itabaiana, chegando em Ribeirópolis, Ribeirópolis Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora Aparecida São Miguel do Aleixo, Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora da Glória, Dr. Manuel Marcos passa lá direto nessa rodovia, Nossa Senhora da Glória, Feira Nova, Feira Nova, Graco, Graco, Itabi, Itabi Gararu. Eu não vou nem falar do trecho Graco aqui da banca que foi refeito e que precisa, mais uma vez, de novos reparos. Mas nesse trecho terra dura até Gararu passando por Ribeirópolis, a gente precisa do serviço de limpeza dos acostamentos. Infelizmente o mato está avançando muito já nas pistas, sem contar a questão dos tapaburacos, que tem que ser feito pelo menos ali de terra dura até Glória, vários buracos já na pista. E de Graco para Gararu tem trechos que precisam ser reconstruídos, porque infelizmente a situação é muito ruim nesses trechos mencionados. De Moita Bonita para Serra do Machado, uma rodovia também nova, isso é que chama atenção, dinheiro de empréstimo, feito no governo ainda Belivaldo, mas já tem trechos, principalmente na saída de Moita Bonita, depois do ginásio, sentido Serra do Machado, cheio de buracos e cheio de remendos. O governo conserta e no outro mês já estoura de novo, abre esses buracos novamente, bem como ali de Serra do Machado para Ribeiró, principalmente nas imediações da fábrica da Estrela. Também acontece muito isso, de fazer o tapaburaco e logo em seguida, mais uma vez, abrirem essas pistas novamente com buracos. De Serra do Machado até Nossa Senhora das Dores, a pista não foi concluída. Dois anos, dois anos que essa ordem de serviço foi dada pelo governador Belivaldo. O governador Fábio tem sete meses de mandato e não conseguiu concluir um pequeno trecho que falta, do povoado Serra do Machado até a divisa do município de Nossa Senhora das Dores. Já falamos disso aqui no primeiro semestre e entrou num ouvido e saiu no outro. Nada fizeram, está faltando, eu acho, uma camada e a finalização da sinalização dessa rodovia. Também, como foi visto aqui, da saída de Santa Rosa de Lima até o povoado Areias, a buraqueira gigante, muitos buracos, nem sei se um tapaburaco só vai resolver mais diante daquela situação precária que se encontra aquela rodovia. E olha, presidente, que antes do inverno, ali em maio, fizeram o trecho de Moita Bonita até o povoado Capunga e esqueceram do povoado Capunga e Moita Bonita até Santa Rosa de Lima. Então, estivemos lá também durante o recesso fazendo a fiscalização dessa rodovia. Lógico que nós iremos continuar andando, fiscalizando, fazendo o nosso papel, trazendo aqui para a Assembleia essa e outras demandas, não só envolvendo rodovias, mas essa em específico nós fizemos questão de pontuar na manhã de hoje, porque foram ações que executamos durante o recesso parlamentar. Também tem uma rodovia de Itabaianinha para Tomado Geru, que a população está reclamando demais, Itabaianinha Tomado Geru, Carira Nossa Senhora da Glória, ou seja, são trechos que merecem uma atenção imediata por parte do governo do Estado de Segipte. E agora também não vão ter mais as desculpas que não estavam se fazendo trabalho em virtude das chuvas. As chuvas já diminuíram consideravelmente e a gente espera que chegue, pelo menos ali em setembro, outubro, a gente tenha uma outra realidade nas rodovias. Porque o governador Fábio, como eu disse, já participou do carnaval, já dançou no forró, já pegou 600 milhões de empréstimos nessa casa, ou seja, agora a deputada Linda precisa mostrar para o que veio, precisa trazer os seus resultados para a população sergipanda. E a gente sabe que a infraestrutura, principalmente das nossas rodovias estaduais, é algo que tem que ser uma atenção especial, redobrada, porque por ali muitos motoristas passam no seu dia a dia, muitos com seus caminhões, trafegam, levando produtos de uma região do Estado para outra. E lógico, a gente espera que ele dê conta do recado, que ele possa avançar também nesse cenário. E lógico, nós vamos continuar fazendo as nossas fiscalizações na saúde, com certeza, na educação, em outras áreas importantes do Estado de Sergipe, para que a gente possa melhorar cada vez mais o serviço. Era isso, senhor presidente, que a gente tinha para deixar registrado na manhã de hoje, já desejando amanhã que a nossa seleção brasileira feminina consiga realizar um excelente jogo, e se classifique para a próxima etapa da competição, podendo aí, quem sabe, a gente conquistar pela primeira vez esse título que nos falta ao futebol feminino, ser campeãs da Copa do Mundo. É isso, senhor presidente, deputadas e deputados. Com a palavra, deputado, além da Brasil. Bom dia, novamente. Como não deu tempo de falar tudo que eu realizei nesse período de recesso, porque depois que eu retornei lá do México, do sexto encontro de lideranças políticas LGBTQIA+, das Américas e do Caribe, eu aproveitei e fiz algumas articulações políticas dentro da nossa agenda parlamentar também. Lá, no Rio de Janeiro, eu participei de um momento muito especial, que foi a celebração do aniversário de Marielle Franco no Centro de Artes da Maré. Porque se ela estivesse viva, Marielle teria completado 44 anos, mas seu legado continua vivo através da sua família e do trabalho de ativistas, dos movimentos sociais e do Instituto Marielle Franco. Além dessa belíssima e emocionante homenagem, eu participei da posse da grandiosa escritora feminista Eloísa Buarque de Holanda, na Academia Brasileira de Letras. E lá eu fiquei sabendo que o prédio lá da ABL, da Academia Brasileira de Letras, ela é réplica do Palácio de Versalhes, lá em Paris, um prédio muito chique, que eu fui com minhas amigas bem cheias de brilho, tirei várias fotos lá. Tive a honra de conhecer pessoalmente a atriz Mariana Gimenez, que foi muito simpática com a gente, e outras pessoas lá que estavam prestigiando o evento. E notei uma incrível noite, com várias falas, principalmente de pessoas que estavam prestigiando, como Cacá Diegues, que é um dos maiores diretores de filmes do Brasil, que eu também tirei uma foto e fiquei muito feliz. E, no domingo, eu participei da Marcha das Mulheres Negras, que aconteceu na praia de Copacabana, com o tema Mulheres Negras Unidas Contra o Racismo e Contra Todas as Formas de Opressões, Violências e Pelo Bem Viver. No evento, tive o prazer de conhecer Conceição Evaristo, uma das brilhantes intelectuais negras do nosso país, que influencia e inspira o pensamento social crítico e a luta pelo fim do racismo. Quero aproveitar para parabenizar a Organização da Marcha de Mulheres Negras aqui de Sergipe, que aconteceu no dia 25 de julho, que é o dia municipal das Mulheres Negras, Rejano e Maria, lei de minha autoria na Câmara Municipal de Aracaju, e o dia nacional Tereza de Benguela, e o dia internacional das Mulheres Negras, latino-americanas e caribenhas. Eu não pude me fazer presente, porque estava viajando, mas nossa mandata participou do evento. Sobre também esse período de recesso, que mesmo com o recesso parlamentar, a nossa mandata não parou de trabalhar e deu início a uma série de plenárias temáticas para discutir, senhores deputados, o orçamento público do Estado de Sergipe, com o objetivo de colocar o povo no orçamento através de uma metodologia de debates participativos, onde estamos construindo e coletando propostas para o PPA, que é o Plano Plurianual, e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que serão votadas nesta Casa nos próximos meses. Sabemos que não existe política pública sem recursos, e é nas leis orçamentárias que um governo expressa suas prioridades em relação às diferentes esferas da administração pública e da política. Por isso, a nossa mandata estimula a participação da população para lutar e garantir que o orçamento público de Sergipe reflita o povo e seja um instrumento da democracia. E peço que quem acompanha o nosso trabalho fique atento e atenta ao calendário de plenárias, das próximas plenárias, que serão nesta quinta e sexta-feira, dia 3 e 4 de agosto, e vão discutir questões como socioambiental, comunidades tradicionais e povos originários e movimentos agrários. No dia 3 de agosto, às 9h30, na prainha do bairro industrial, no bar do mestre Humberto, mesa, movimento de pequenos agricultores, fórum das comunidades tradicionais, Cariri, Chocó, Fucaxóis e o MST. No dia 4 de agosto, a partir das 14h, temos uma plenária que envolve a cultura e juventude no Centro de Criatividade, com a mesa Lucilva, participarão dessa mesa, Lucilva, Osvaldo, Rogério, Paula e Júli. No sistema APRP de comunicação. E essas duas atividades têm esse objetivo de buscarmos propostas da sociedade para que o nosso orçamento seja realmente participativo, como preza a Constituição. Eu também queria trazer a vocês uma notícia que eu vi antes de vir aqui para o plenário para participar da sessão, que foi a denúncia e o anúncio da CPTAM que, no mês de julho, ocorreram três acidentes de carros com morte representando, dessa forma, um aumento de 200% em relação ao mesmo mês do ano passado. E quero destacar, diante dessas mortes, a denúncia que eu recebi no mês passado, que faz um bom tempo que a operação da lei seca não é realizada aqui no estado de Sergipe. E precisamos saber o motivo da não realização dessa operação, que é tão importante, que pode prevenir acidente, prevenir morte da nossa população. E, enquanto eu estava no Rio de Janeiro, nesse período, eu presenciei, passei por várias operações da lei seca lá no estado do Rio de Janeiro, e conversando com algumas parlamentares, essas operações são realizadas todos os finais de semana e em período de feriado. Então, tenho certeza, se tivéssemos aqui a realização dessas operações, da lei seca, com certeza, isso ia combater e prevenir esses acidentes e essas mortes fatais. De janeiro de 2022 a junho de 2023, das 595 mortes, 176 ocorreram em acidentes de trânsito provocados pela própria vítima. Em 2022, foram 111 e, agora, em 2023, foram 65 mortes provocadas pelo condutor ou condutora do automóvel. Ainda, segundo dados da SEACRIM, no que se refere a homicídios culposos no trânsito, foram 165 mortes, das quais 115 foram em 2022 e 50 já em 2023. Já no tocante às mortes acidentais no trânsito, 250 pessoas perderam as vidas. Entre elas, 200 morreram no ano passado e 54 em 2023. E das 595 mortes, 426 ocorreram em 2022 e 169 ocorreram já este ano. Diante disso, não consigo entender como o Estado, tão pequeno como o nosso, não consiga manter essa operação tão importante que inibe acidente de trânsito realizado ao uso abusivo de álcool e o consumo de bebidas alcoólicas. E a combinação com a direção veicular é uma combinação que gera grandes riscos à vida. a minha assessoria vai verificar melhor essa situação junto ao CPTAM e demais órgãos responsáveis. E eu gostaria de saber, principalmente da Secretaria de Segurança Pública, por que não está sendo realizada mais a operação da lei seca no Estado de Sergipe? Qual a motivação? e a gente sabe da importância dessa operação para inibir esses acidentes, inibir essas mortes que acontecem no nosso Estado. Por fim, eu queria falar sobre um evento que eu participei ontem, porque aconteceu aqui em Aracaju, a primeira plenária do PSOL Aracaju, que corresponde à etapa municipal do Congresso Nacional do PSOL, que é o meu partido, Partido Socialismo e Liberdade, que está discutindo de maneira estratégica a conjuntura política e as eleições de 2024. Dessa forma, me coloquei oficialmente à disposição da militância e da direção do partido para disputar as eleições de 2024 como pré-candidata à Prefeitura de Aracaju. Os resultados eleitorais dos dois últimos preitos me colocaram como a vereadora mais votada de Aracaju em 2020 e a deputada mais votada de novo em Aracaju no ano passado demonstram a capacidade política que o PSOL tem e o resultado que pode ter no próximo ano, inclusive triplicando a nossa bancada na Câmara Municipal de Aracaju. Diversos políticos sergipanos e militantes da esquerda apontam o meu nome como a principal referência política do PSOL no Estado e uma das principais referências da esquerda sergipana. Não falo isso com vaidade, mas com orgulho da minha trajetória e com consciência de que posso potencializar o crescimento do meu partido e unificar a esquerda em um projeto de desprivatização da cidade de Aracaju, do cuidado da população mais vulnerável e de garantia de direitos para todas e todos os trabalhadores e trabalhadoras do município de Aracaju. O debate interno ainda segue, nada está definido, mas fiquei feliz de ver a militância do meu partido expressando a representatividade e a potencialidade de uma pré-campanha babadeira representada por mim e por esse projeto coletivo que a gente vem construindo no PSOL desde 2013. Então, espero que no próximo ano a gente possa ter discussões assertivas e que a gente possa, espero que o partido reconheça a nossa trajetória para que a gente possa levar para a população não só de Aracaju, mas de Sergipe, propostas que melhorem a administração municipal em todos os municípios, porque desde quando eu entrei na política eu nunca pensei em me colocar nessa situação, mas de acordo com a reivindicação, principalmente da população na periferia do nosso município e percebendo o resultado positivo que a gente tem, o feedback positivo não só nas ruas, mas nas redes sociais de que a gente pode contribuir na administração pública e na renovação da política sergipana e de Aracaju, porque deputada Áurea Ribeiro, infelizmente Aracaju nunca teve uma prefeita mulher, já tivemos muitas vice-prefeitas, algumas, mas prefeita nunca existiu e seria histórico saber que uma mulher possa ser a próxima administradora aqui do município de Aracaju e sabemos que as pesquisas que estão aí já sendo divulgadas só são as mulheres que estão na frente, então vai ser uma disputa babadeira com protagonismo das mulheres aqui de Aracaju, espero que mesmo que não seja eu escolhida pelo meu partido ou que eu não seja realmente a candidata que a gente possa ter uma mulher governando o nosso município porque eu tenho certeza que nós mulheres Áurea a gente tem algo não é que nós somos melhores do que os homens mas há muito sentimento há muito diálogo há muita forma diferenciada de ver quais são as questões que precisam ser melhoradas no nosso município no nosso estado as mulheres sempre tem esse coração apesar que tem vários homens também mas é algo diferenciado eu tenho certeza que se a gente tiver uma mulher e que essa mulher seja uma mulher trans imagine vai ser histórico não só no Brasil mas no mundo porque é a primeira vez no mundo que uma mulher trans vai administrar uma capital em um estado em um estado no Brasil e no mundo então espero que as coisas ocorram e eu estou aí à disposição para poder fortalecer e melhorar de alguma forma a administração pública e esses caos que acontecem que Aracaju quem sabe vai deixar de ter esse título doutor Manuel de Buracaju porque quando eu vou fora de Sergipe de Aracaju até as pessoas lá falam esse termo que isso acaba sendo negativo para essa cidade tão linda que eu amo tão colorida eu estou hoje aqui colorida porque Aracaju reflete muito essa diversidade esse brilho essas cores que representam a Arara o Caju a natureza então espero que a gente possa no próximo ano ter umas eleições com diálogo com muito debate e que a gente possa pela primeira vez na história de Aracaju ter uma mulher governando o nosso município é isso muito obrigada presidente deputados e deputadas com a palavra a deputada Áurea Ribeiro bom dia a todos deputados e deputados deputados e deputadas ao presidente e aos demais membros da mesa e a todos os colaboradores desta casa saúdo também que nos acompanham pela TV Alese e demais meios de comunicações é com imensa satisfação e gratidão que retorno a esta casa nesse último meses nosso mandato trabalhou para defender os interesses do nosso sergipano e sergipanas especialmente os mais vulneráveis neste breve tempo tive a honra de apresentar vários projetos de lei indicações todos voltados para a melhoria da qualidade de vida e bem-estar de nosso povo essa proposição abrange áreas essenciais de saúde educação segurança pública e muitas outras atendendo aqueles que mais são necessitados neste momento também nobres deputados e deputadas quero parabenizar a atuação do deputado federal Gustinho Ribeiro que tem sido um incansável defensor dos interesses de sergipe em Brasília nosso deputado federal destinou mais de 74 milhões de reais para o desenvolvimento de sergipe somente para o programa opera sergipe foram 3 milhões e meio e mais 5 milhões para o programa prato do povo também não posso deixar de parabenizar nosso governador Fábio Mitidieri pelos 7 meses de gestão sempre focado no bem-estar da nossa população e no desenvolvimento do nosso estado fazendo com que as pessoas mais carentes sejam olhadas e beneficiadas com esses programas sociais parabéns governador pelo belíssimo trabalho esta foi apenas a primeira etapa do nosso trabalho para todos os sergipanos que será retomado com muito amor e dedicação nesse segundo semestre presidente Jefferson sempre atuando com amor por nossa terra e trabalhando por nossa gente retorno a esta casa com a cabeça erguida e com o coração cheio de amor para poder representar o nosso povo trabalhando dedicando defendendo os interesses do nosso povo sergipano bom dia a todos e que Deus nos abençoe com a palavra a deputada Lidiana Lucena excelentíssimo presidente Jefferson Andrade excelentíssimos deputados e deputadas trabalhadores da Lese sergipanos que nos assistem pela TV a Lese meu bom dia hoje também é o dia mundial do câncer de pulmão e é crucial que a gente esteja consciente e unidos na luta contra essa terrível doença os números divulgados pelo Instituto Nacional do Câncer o Inca são alarmantes para os anos de 2023 a 2025 são esperados 704 mil casos de câncer no Brasil incluindo cerca de 19 mil ocorrências em Sergipe durante esse triênio esses casos envolvem todos os tipos de câncer mas infelizmente o câncer de pulmão é o tipo de câncer que mais mata em todo mundo e ainda hoje o tabagismo segue sendo a principal causa para o desenvolvimento da doença a situação é agravada porque estimativas apontam que cerca de 90% dos casos já são diagnosticados tardiamente o que compromete severamente as chances de tratamento e sobrevivência sintomas como tosse persistente dor no peito falta de ar e até mesmo uma tosse com sangue não podem ser negligenciados qualquer dúvida sempre procure o seu médico médico no posto de saúde outro problema que precisamos enfrentar é o déficit da notificação dos casos apenas 24,6% dos pacientes com câncer de pulmão são devidamente notificados o que prejudica nossa compreensão completa da dimensão do problema e nossa capacidade de implementar estratégias eficazes também não podemos ignorar a chegada do cigarro eletrônico que tem conquistado principalmente os jovens esse dispositivo pode parecer inofensivo mas são uma ameaça real a saúde pulmonar é preocupante ver uma geração que havia parado de fumar sendo atraída para essas versões mais modernas do mesmo mal portanto como deputada estadual e médica quero aqui clamar a todos que se unam nessa luta contra o câncer de pulmão vamos trabalhar juntos para aumentar essa conscientização sobre a importância de abandonar o tabagismo incentivar a notificação adequada de casos e promover medidas de prevenção quero aqui também falar uma notícia muito importante que desde o dia 28 de julho o SER 4 está oferecendo novos serviços para pessoas com perda auditiva esse serviço começou a disponibilizar dessas próteses auditivas para pessoas de qualquer faixa etária com algum grau de perda auditiva ao serem encaminhados para o centro estadual eles vão passar pela avaliação audiológica completa aí vai ser constatada o tipo e o grau de perda auditiva e assim vai ser indicado o aparelho auditivo mais adequado e ainda quero aqui falar sobre o Opera Segip esse programa que tem sido sucesso e que as cirurgias foram iniciadas já no dia seguinte ao lançamento do programa eu tive a grata surpresa do dia que eu fui ao Amparo de Maria no hospital Amparo de Maria lá em Estância que é um dos hospitais que estão cadastrados no Opera Segip que estava sendo realizada a primeira cirurgia ginecológica de uma mulher eram duas mulheres que tinham prolapso o prolapso uterino que é aquele útero que pode sair totalmente ou parcialmente e estava sendo realizada naquele dia e também um outro assunto que eu quero falar é sobre a baixa da cobertura vacinal até o momento a gente só alcançou 14,49% de cobertura vacinal da Covid-19 em todos os 75 municípios sergipanos eu quero lembrar que a vacina bivalente está disponível em todas as unidades básicas de saúde em todo posto de saúde basta você ir lá levar sua carteirinha de vacina para ver se você está precisando tomar aquela vacina ou não se você tem 18 anos ou mais e recebeu ao menos duas doses da vacina monovalente com esquema com esquema primário se respeita esse intervalo de quatro meses da última dose e você procura a sua unidade básica de saúde para receber o reforço a gente precisa muito aumentar essa cobertura vacinal que é uma coisa que eu venho falando ao longo desse último semestre e também quero aqui parabenizar Iane Dutra que ela é de Carira e no dia de ontem ela ganhou o concurso Miss Agro Brasil 2023 que é um concurso nacional então quero aqui fazer um apelo mais uma vez pela vacinação deputada Linda Brasil que a gente continua com essa cobertura vacinal da Covid vacina da Covid bivalente muito em baixa e passou agora aquele período de pandemia onde todo mundo ficou com muito medo todo mundo ficou muito assustado e aí parece que todo mundo esqueceu então pessoal vem fazer mais uma vez esse apelo para que a gente possa se vacinar meu muito obrigado e um bom dia no grande expediente antes de encerrar a sessão o fundamento da competência regimental que nos é conferida convoco uma sessão especial para o dia 15 de agosto 2023 às 16 horas nosso plenário em alusão aos 81 anos do torpedeamento dos navios Aníbal Benévolo Araraquara e Baependi na costa Sergipana e também para o dia 23 de agosto em alusão aos 13 anos de reconhecimento da Praça São Francisco como patrimônio mundial pela Unesco uma propositura do deputado Paulo Júnior declaro encerrada a presente sessão convocando uma para amanhã quero informar que começaremos a sessão amanhã às 10 horas por conta do jogo da seleção brasileira declaro encerrada a presente sessão e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri